Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja também Tô aqui, querida, começando a semana que é pra nós abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu Tô louco de curioso, tem umas caixas aqui que eu já tô batendo o rabo do zóio aqui, ó Não vejo a hora de abrir Se eu fosse um super homem, já fazia um raio vermelho, já fazia um ultrassom na caixa pra saber Mas como a gente não sabe, né? Aguarde, querida, aguarde Quem é espicula de rodinha, aguarde que você já vai ver Antes de você ver, fubá, se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva, eu vou ficar louco e feliz de se inscrever, de verdade mesmo Não assista esse vídeo de clandestino Pra que você é coração peludo comigo? É só apertar o vermelhinho, não paga, não custa nada pra vocês, mas ajuda eu Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver se vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube ver se vocês tem vídeo novo E vamos que vamos matar a nossa curiosidade Primeira que veio, fubá, é da... Sueli, de Uberaba, Minas Gerais Olha, tava tudo brunhadinho, bem bonitinho Correio, arregaçou tudo Mas é um monte de ursinho É ursinho isso? Não, é gatinho, ó Um monte de gatinho aqui Vamos abrir, fubá Espera lá Só tirar essa gataiada daqui Nossa senhora, tá cheio das coisas aqui, fubá Meu Deus do céu Espera aí, deixa eu passar pra cá Mas primeiro uma cartinha, ó Uberaba, 13 de 2 de 2022 Uberaba não é lá a terra do Chico Xavier, gente? Não lembro bem, é, não é? Querido amigo de ele De ele é meu nome, gente Espero que você esteja bem, fubazinho O tempo hoje está chuvoso aqui em Uberaba Transmitindo-nos uma certa nostalgia Ai, eu gosto do tempo chuvoso aqui Tá abafado, abafado, lá fora tá nublado Acredito que você vai receber esses presentinhos Depois do dia do seu aniversário Junto com eles, estou enviando-lhe o meu abraço Muito obrigado, gente Seja sempre essa pessoa humilde e iluminada Que você é, alegrando os nossos dias Detei toda a carta aqui Um dia, vocês sabem, que eu leio pra vocês, né? Muitos abraços pra você e dessa sua fã E de toda a fubazada Com carinho, Sueli Vamos ver o que a Sueli mandou aqui Ai, que chique, fubazada Olha aqui Uma maletinha de costura, minha querida Nunca mais eu vou usar roupa com buraco na beira Ai, que finíssimo Parece uma maletinha de pesca, ó Tem tesourinha, tem aguia Tem o... como que fala esse negócio aqui? Que a avó usava, não lembro o nome E tem um monte de linha aqui, ó Virou uma costureira profissional, querida Costurar a boca da quem estiver falando mais de mim Pra rua aqui na minha cidade Aguarde Ponto cruz ainda Ela mandou Esse daqui É um chips de arroz e milho Ai, que chique Sabor churrasco Mandou outro desse aqui também Só que esse aqui é sabor presunto, fubá Mandou Esse cookies Também é sem glúten Nossa, eu nunca experimentei essas coisas Eu nunca prestei atenção Se tem glúten, não tem as coisas, fubá Eu só vou comendo Ela mandou esse daqui pra mãe Pera, já dou o presente pra vocês aí Deixa a mãe abrir, vem aqui Aqui, vem aqui Deixa a mãe abrir o presente Marmelada É? Tá até cheirando Tá Olha que cheiro gostoso Meu Deus, abençoe, Sueli Adorei de coração Tá até cheirando a marmelada Olha Pantera Deixa a mãe abrir o presente Esse aqui É pra boneca da Pantera Vamos ver o que que vem aqui pra ela Ai, meu Deus Pantera é muito mal acostumada demais Ai, que bonito Uma coxinha, fubá Ó Ela vai adorar a coxinha A Pantera anda consumindo com os presentes dela Ganha o presente Ela brinca e depois some Tô desconfiado que ela tá escondendo Enterrando no fundo do quintal Pra poder querer mais, Bia Que ela tá ficando muito jaguara demais Esse aqui é um guento Vamos ver o que tá escrito aqui É uma receita espiritual E é produzida aqui em Uberaba Ela é ótima para ser aplicada Em qualquer tipo de dor Muscular, reumática Qualquer tipo de alergia Pode usar sem medo Ai, gente Quando você estiver com dor em alguma coisa Você passa um guento Só não serve pra dor de cotovelo, meu amor O resto você pode passar em tudo Mandou essas balinhas de gengibre aqui, ó A mãe fala balinha de gengiva Eu gosto de balinha de gengibre Eu acho gostoso o sabor Mandou esses negócios aqui, ó É um esfoliante facial com colágeno e turmalina E esse aqui diminui a presença de acne, escrave e as coisas na cara Que a gente já não é o estouro da beleza, né? Se a gente não se cuidar, querida É só revancer abaixo Vou usar sim Daí ela mandou esse daqui, fubá Deixa eu ver o que que é Espera lá Ai, que chique Um livro de Maurício de Castro Chamado Alma Gêmea As Almas Gêmeas e Seus Mistérios A minha alma gêmea deve estar perdida em algum boteco por aí, né? Deve ser uma alma além de gêmea pobre Daí trancaram no boteco Ela tá lá lavando o louço e não encontrou eu ainda E olha que eu fuso o boteco, querida Até agora eu não achei E esse aqui, vou ver o que que é Espera lá Ai, meu Deus Tá abrindo, fubá Ai, o Caíno aqui não é de comer não, Zóiuda É um livro As lombrigueta de plantão Já achando que era uma caixa de bombom, né, meu amor? É um livro também chamado Depressão Uma História de Superação Ai, isso aqui deve ser bom, gente Tem tanta gente com depressão hoje em dia, né? A gente não se via essas coisas antigamente Hoje em dia Não sei o que tá acontecendo com o mundo Qualquer coisa, vocês dão uma olhada aí, ó O livro pra matar a depressão Mandou esse daqui também Olha que bonitinho, fubá Tá tudo enfeitadinho, com cartãozinho Vamos ver o que que é aqui Espera lá Espera aí, um livrinho também, fubá Isso aqui, ó Para Ser Feliz Olha o nome do livro O autor é o Irmão José Gente, vocês mandam cada livro lindo pra mim, olha Que eu preciso de tempo pra estar podendo ler tudo Eu acho que na outra encarnação eu vim bibliotecária Tanto livro que eu tô acumulando ali Mandou esse aqui também, fubá Deixa eu ver o que que é Ai, meu Deus Calma lá Hum, que finíssimo, olha lá Um lápis de olho Um lado é preto, o outro lado é marrom Quase um pretinho no zóio Um batom boca louca e vai embora pra festa Mandou também, fubá, esse daqui Espera aí Nossa, foi um presente isso ali do céu Parece que tem alguma coisa aqui Não, não tem Eu meia de perder alguma coisa Ai, que chique Olha lá, ó Uma camisa super finíssima Olha, vou me sentir A última bolacha do deserto Não bolacha do deserto não Do pacote Da, mandou, fubá Deixa eu ver esse O que que é Ai, curiosidade Espera lá O que será que é isso É um Ai, que finíssimo É um serum De ácido Laro Como que é Não passei super bonde na chapa hoje Ácido Lá Lá Hialurônico Pra que inventar um nome desse Pra ficar bonita, né Bonita que nem a macacaxita E esse daqui também, fubá Deixa eu puxar o lacinho Ai, que delícia Puxar o laço, né Espera lá, vamos ver Esse aqui é um Sabonete Prime Pré-maquiagem Energizante E com o tardo ácido Láurônico também Ai, tem até isso Sabonete pra passar Antes da maquiagem Eu sou da época Que antes de maquiagem Passava um sabão guararap Querido Isso aí é doida Louca, lucicrês No meio do ralabuxo Deixa eu ver qual que é Ai, que chique É lá Sueli Um beijo no seu coração Obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Obrigado por estar presente Aqui no canal Comigo, viu Espero que seja Todos os dias, querido Eu faço questão Deus abençoe O próximo fubá Ele é aqui da Eu não sei se é A Nil Martins Ou é Nil Martins É de Curitiba Paraná Vamos ver aqui Pera lá, gente Pera lá Tá abrindo Vamos abrir a porta da esperança Nossa, tem várias coisas aqui Fubá Pera aí Deixa eu passar pra cá Pra ir puxando também Primeiro uma cartinha Nossa Uma cartinha Uma cartona Veio a carta pra mim Veio a carta Pra mãe Veio pra tia Elza E o pra tia Cida Ouve a minha, né Dá pra abrir a carta dos outros Daí aqui Viu um negócio escrito aqui Sentinela O mundo melhor para o próximo Daí tem um livretinho aqui Tem cheio de as coisas aqui Fubá Falando sobre saúde Sobre harmonia Sobre um monte de as coisas boas Daí vamos ver a cartinha Curitiba Curitiba 18 de fevereiro de 2022 Hoje o dia está ensolarado Mas o vento frio e hostil Anuncia o fim do verão Ai, que finíssimo Parece um poema Mas aqui em Curitiba Tudo pode mudar Repentinamente Curitiba tem fama De ter as quatro estações Num dia só Ai, meu constipado, né querida? Adorei o seu carro Achei de muito bom gosto Parabéns Obrigado E que juntos Você desfrute com sua mãe Todas as suas conquistas Muito bem merecida Daí aqui tem toda a cartinha Um dia eu vou ler pra vocês Pode ter certeza Vou sim Fica com Deus Que Ele cuide sempre de você E de toda a sua família Sua fã escrita e perseguidora Nil Martins É a Nil Daí vamos ver o que a Nil mandou aqui, gente Esse aqui é pra mãe Jogo de crochê Ai que bonito, mãe Lindo Com o lacre da latinha Ai que bonito Bonito mesmo Deus te abençoe, Deus Adorei de coração Bonito Né? Aham Esse aqui é pra tia Elza Esse aqui pra tia Cida Esse aqui Pra boneca da Pantera Disque Tá escrito pra panterinha Vamos puxar o laço aqui Pra ela ver Espera lá Ai, os ossinhos Pra lá, ó Pra ela mastigar com a boca Não, mastigar com o que, né querida? Ai, ela vai adorar os ossinhos E esse daqui pra mim Vamos ver o que ela mandou aqui Ai, fubá do céu Ai que laço bonito Pera lá Ai que bonitinho Olha lá a plaquinha, fubá Que toda inveja vire dinheiro Daí aqui tá escrito aqui Aqui atrás O pão é feito pra dar alegria E o vinho torna a vida prazerosa Mas o dinheiro atende as nossas necessidades Beijos, Nil Martins Dezenove dezenove do dois de dois mil e vinte e dois Daqui também tem um negocinho Vamos ver o que que é, fubá Tem uma medalhinha aqui Medalhinha, fala Um chaveiro Do piratinha, fubá Olha que bonito Mil Um beijo, minha querida Obrigado pelos presentes, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por estar aqui junto comigo Que Deus abençoe muito o C Aqui ó Bichinho C Ó bichinho Espera aí Deixa eu mostrar aqui Os presentes Esse tem um ossinho C, ó Espera Não seja fominha Fui 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 Obrigado pelo povo Que é o primeiro Gostou? Gostou de brincar com o Cinho? Fala brincado do povo Que é o 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 que é? Fala Um beijo Fala Gente, esses são os presentes de hoje então Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Matado a curiosidade de vocês E amanhã eu já volto Com um vídeo novinho Quentinho aqui ó Daqui para vocês Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo Deu olhada, fubá Se você puder Traga mais um para o canal Vocês sabem que é muito importante Vocês fazer isso, né? Vou ajudar muito eu, fubá Traga como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois, muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Vamos conversar a semana juntos sorrindo Tchau, até o próximo vídeo